Você sabe qual é o som mais bonito do mundo? É, mas é claro que sei! Um quinteto de cordas com um belo arranjo clássico e... Ah, passou perto! Mas que tal uma coisa um pouco mais... explosiva! Eu sei que certas pessoas preferem sossego! Pânico, mas é malmo de infernal! Eu odeio explosões! Mas o lance não é só fazer barulheira, não! É fazer música! Explosão! Muito explosão! E bom, está de volta, Piltover! Sou eu! Tecano das emolições! Ei, epa! Peraí! Ah! Ah! Tchau! Tchau!